Expectativa, vamos entrar em campo! Tudo pronto pra abertura do campeonato Nota Potiguar de Futebol 2021 na Band! É nesta quarta-feira, dia 24, ABC e Globo, às 9h45, no estádio Frasqueirão! Já no canal YouTube da Band, na quinta-feira, direto da Arena das Dunas, às 15h, América e Força em Luz! Você está convocado! Futebol Potiguar é aqui na Band! Oferecimento Nota Potiguar!